Jesus não comenta as promessas feitas por Deus Jesus realiza as promessas Jesus é a realização das promessas de Deus Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum O evangelho de hoje de São Lucas é muito rico Rico por quê? Porque São Lucas está escrevendo para a terceira geração de cristãos Que eram pessoas pagãs e agora são convertidas E Lucas está apresentando quem é Jesus Por isso essa grande introdução que Lucas escreve Antes de relatar essa entrada de Jesus na sinagoga Então Jesus volta para a Galileia com a força do Espírito Santo Essa força do Espírito Santo aqui é porque Jesus recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo Tem essa conexão Seus conterrâneos, como nós sabemos, não vêem Jesus como Deus Ainda não é tempo de perceber Nem menos discípulos perceberam Nós sabemos disso Mas eles creem que ali é o filho de José Mas Jesus está fazendo o anúncio da sua missão Missão messiânica Por meio de algumas palavras do profeta Isaías E como eu disse, dessa vez ele volta para a Galileia Com o poder do Espírito Que havia recebido no Jordão Jesus não vai comentar as Escrituras Jesus vai cumprir as Escrituras Como nós vemos no último versículo do Evangelho de hoje Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura Que acabaste de ouvir Jesus é a explicação e a boa notícia Jesus é a realização de todas as promessas de Deus Jesus é a plenitude De quem recebemos o Espírito E com quem nós devemos aprender a viver a vida cristã Essa intenção de São Lucas De ensinar aos cristãos Que eram pagãos, essa terceira geração A conhecer profundamente o Mestre O Messias Homem e Deus Não o Messias que o povo esperava O povo esperava o Messias que viesse resolver tantos problemas Mas Jesus vem para destruir a morte Mas isso não significa que nós cristãos não vamos ser profetas No mundo onde muitas vezes a morte se torna mais forte Muitas vezes a morte se torna mais forte E muitos se aproveitam da morte Para se promoverem Morte dos outros Da fome Da falta de água Da falta de alimento Muitos se promovem disso Isso não é cristão O cristão deve anunciar Jesus Mas com uma coragem grande De anunciar o céu E vencer as injustiças aqui na terra Principalmente aquelas que são contra Os pequenos Os pequenos Os fracos Os débeis Jesus é esse cumprimento Da profecia de Deus Vamos ler aqui O que Jesus vai pronunciar Do profeta Isaías Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem Que está escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me consagrou com a unção Para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar A libertação aos cativos E aos cegos A recuperação da vista Para libertar os oprimidos E para proclamar Um ano Da graça Do Senhor Em Deus Nós chegaremos ao tempo Em que não haverá tempo O cronos Acabará Será somente O cairós Será A vida eterna E Jesus E proclamar esse ano Eu digo O ano da graça do Senhor É a própria eternidade O ano Da graça Do Senhor É aquele Em que ele vai Nos comunicar A sua vida Não somente A sua palavra A palavra é vida Mas no sentido De uma palavra Que os corações Recebem E aqui O Espírito Que desce Sobre Jesus Vai preparar Os corações Para verdadeiramente Receberem A palavra De Jesus E para receber A palavra Precisa receber A fé Desenvolver A fé E essa seja A nossa missão Foi a missão De São Lucas De desenvolver De fazer crescer A fé Nos corações E nas mentes Dos cristãos Assim Nós devemos Fazer Os pais Façam crescer A fé Nos seus filhos Para escutar O Senhor Não só Ver um grande Modelo Mas é o Deus Que nós devemos Adorar E aquele Que é A boa Notícia É a mensagem Definitiva Para nossa vida Para tudo Que nós Queremos Que o Senhor Nos abençoe Nos guarde E nos conserve No seu amor Amém